Olá, seja bem-vindo a esta série Diário do Médico Espírita. Hoje falarei do caso do professor Altivo Ferreira. Altivo Ferreira foi um professor que eu conheci muito, tive várias vezes conversa com ele, um trabalhador espírita, dedicado ao espiritismo. Foi durante muito tempo vice-presidente da Federação Espírita do Rio de Janeiro, era um dos responsáveis pelo jornal da Federação Espírita, o reformador. Ele fez palestras no Brasil e no exterior também, muito. Grande orador, talvez o maior orador da cidade de Santos tenha sido o Altivo Ferreira. É pena que esses trabalhadores têm pouca coisa gravada dele, porque trabalhou muito. Aqui em Santos, eu lembro assistindo uma palestra do Altivo, assisti muitas palestras dele, era um grande orador. Ele, palestra, acho que número 48, mais ou menos, de Semana Espírita. 48 semanas. Aquele chamou a atenção para mim na época, porque ele tinha sido o único que todas as Semanas Espírita, todo ano, dessa cidade, ele estava lá. Convidava tanta gente, mas sempre tinha um lugar reservado para o Altivo. Que era um grande orador, um belo orador, tinha muita cultura, muito conhecimento. Mas fora disso, ele tinha muito conhecimento. Foi professor de várias faculdades aqui, professor de administração, de economia. Ele chegou a ser secretário de Finanças aqui da Prefeitura. Um secretário muito sério, muito correto. Trabalhou na Santa Casa, era, acho que, vice-provedor da Santa Casa. Era uma pessoa dedicada. E também dedicada demais ao Espiritismo. Então, eu estou contando esse caso. O Altivo, já no fim da sua existência, há quase 90 anos, o Altivo tem um problema na vista e ele perde a visão total. Fica sem enxergar nada. Opera e perde a visão total. Fica zero. Mas ele, sem a visão, ele continua, continua trabalhando. O Altivo, várias casas espíritas, aquele era muito querido, várias casas espíritas, ele ia fazer palestras constantemente. Toda semana tinha uma, duas, três palestras para ele. As pessoas levavam. E que algumas palestras do Altivo, eu lembro, eu assistindo, assisti palestras do Altivo, já com esse problema de visão, lá no Ismênia de Jesus, no Grupo Getal. Ele fazia várias palestras em vários lugares. Lá no Cristão de Santos, assisti palestras dele. E que eu observava, ele ficava em pé, a pessoa deixava ele em pé, ele pegava o microfone para sentir que está ali o microfone e começava a falar. E ele tinha tanta prática de falar, era uma pessoa de verbo fácil, de conseguir essa capacidade oratória boa, que ele falava, a palestra era de 30 minutos, sem ninguém avisar, eu ficava observando se alguém dava, ninguém dava aviso. Quando dava 30 minutos, exato, ele parava a palestra. Então ele tinha aquele sentimento. Então eu fico feliz lembrando dele, porque ele foi trabalhador até os últimos instantes, os últimos instantes. E não ficava lamentando, porque perdeu a visão, não, foi trabalhando, trabalhando até os últimos instantes. Aquele momento de prova, aquela expiação dele, mas ele passou aquilo com muita dignidade. Talvez se ele não tivesse se preparado tanto lá atrás, ele teria dificuldade nesses momentos difíceis. Mas na realidade o Altivo foi uma lição fantástica. E eu lembro da mensagem que depois o filho dele, que também é muito dedicado ao Espiritismo, o filho dele é um médico ortopedista, um bom ortopedista, dedicado ao Espiritismo também. Ele mostrando, falando da mensagem, das mensagens que tiveram para o Altivo, quando ele desencarna, ele foi recebido pelaquela cúpula da Federação Espírita Brasileira. Porque ele era um trabalhador intenso, trabalhou muitos anos na Federação Espírita Brasileira, foi vice-presidente e fez um trabalho fantástico. Era uma pessoa querida e com certeza continua no seu trabalho aí. Mas eu lamento ter pouca coisa escrita sobre ele. Pouca coisa, ele tem, tem bastante coisa, mas muito pouca diante da capacidade de trabalho dele. Foi um cidadão sério, direito, correto. Eu lembro que ele contando para mim, quando ele foi, uma época, esse caso serve de aprendizado. Ele foi secretário de finanças aqui da Prefeitura da cidade de Santos. Naquela época não existia a internet como era hoje. Então ele tinha as funcionárias lá da Prefeitura e ele queria que elas, três vezes ao dia, tinha que ir em toda a rede bancária e trazer o que entrou e o que saiu ali das finanças da Prefeitura. Ele queria saber de manhã, no meio da tarde e na hora que está fechando o expediente. Ele sabia. E ela dizia, mas que cara chato. Eu digo, não, mas ele é correto. Chato não é correto, porque ele tem que saber quanto está entrando e quanto está saindo com muita, muita seriedade. Quando estava perto de ter uma eleição federal, aí alguns secretários, ministros, saem porque vai ser candidato ou alguma coisa e sobra a vaga. No caso, o partido do prefeito daqui tinha uma vaga lá do partido dele e ali alguém manda o prefeito que indicasse alguém sério que entendesse de finanças para ser chefe do serviço de contrabandos de portos e aeroportos lá. E mandaram, e ele manda o Altivo, porque o Altivo, além de já ter trabalhado na Receita, conhecia, era professor de administração de economia, era uma pessoa muito séria. Então o Altivo conta que quando ele chegou lá no ministério, para completar aqueles nove meses que o camarada vai ser candidato, ele entra, veio um grupo, ali era o serviço de contrabando, imagine, chefe de contrabando de portos e aeroportos, aí veio um grupo, já trouxeram um bolo, cantar os parabéns para você. E ele, ouvindo que ele é muito experiente, ele disse que quando termina, alguém passa a palavra para ele, aí ele experiente, ele diz assim, olha, vamos aproveitar, porque nós temos consciência, todos nós, que isso é tudo transitório, esses cargos, e que vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, para não deixar a corrupção penetrar na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. E eu convido vocês para fazer um Pai Nosso. E ele convida e faz, ele faz um Pai Nosso ali, porque é uma reunião simples lá no ministério, e ele faz, e ele disse que fazendo, vai nós se olhando, um olhando para o outro, achava que coisa estranha, não é? Como se dissesse, isso é um corpo estranho, não adianta. Aquele grupo se afastou, não veio mais, completou os nove meses, terminou o mandato, também ninguém convidou ele para mais nada. Mas é assim, mas ele deixou o seu exemplo de homem de bem, de pessoa direita, de pessoa que não se meteu em corrupção, apesar de ter ocupado o Carlos, mas isso é um exemplo. E o Maltipo Ferreira, onde estiver, que Deus lhe guarde, boa sorte, meu irmão, e qualquer dia, quem sabe, nós nos encontraremos, e talvez eu possa dizer, professor, quanta luz você está, professor. Até o próximo encontro nosso, se Deus quiser. Transcrição e Legendas Pedro Negri